O vereador presidente dessa casa, o vereador Wilson Damasceno, parece que não está saindo ali, tá? Eu volto a essa tribuna a me manifestar nesse requerimento de minha autoria e solicito os demais pares que já tomaram conhecimento e faz a sua análise um momento que vem ocorrendo em nosso país, de muita preocupação, de toda a população. O que vem acontecendo nos últimos anos e, propriamente dito, nesse último ano, com tudo o que vem acontecendo, principalmente na parte política do nosso país. Excepcionalmente no Congresso Nacional e no Senado. Eu estou encaminhando esse requerimento e aqui eu estou encaminhando para o deputado federal Evandro Gussi, que é do meu partido, do Partido Verde. Que aí está também um membro do partido, o presidente do meu partido, Antônio Vieira, um membro do partido, o Simão, que não é o Simão do gabinete do prefeito, é o Simão, um membro do Partido Verde. Mas o sentido do encaminhamento desse requerimento do deputado Evandro Gussi é mostrar o descontentamento nosso, vereador João Dubar, quanto às reformas que estão colocadas, vereador Zé Luiz Queiroz, no Congresso Nacional. E descontentamento, primeiro, vereador Nádio, eu acho que não era nem pauta nesse momento da discussão dessas reformas. Previdência, tributária, trabalhista, política, a política é necessária discutir, poderia estar discutindo somente a política e deixar a da previdência e a da trabalhista para o próximo presidente discutir. Por que eu digo isso? Todos nós, não é segredo para ninguém o que vem acontecendo a nível nacional. Aqui eu cito aqui, roubalheira, e de bilhões, de bilhões. Eu sou a favor de reforma, eu sou a favor de uma reforma justa na Previdência, na trabalhista, mas não agora, vereador Galetti, não é momento. Nós temos um presidente corrupto que está governando o país e que também está na Lava Jato. Aí nós temos 13 ministros, se me salvo engano, que também estão envolvidos na Lava Jato. Deputados, não dá nem para contar, é 500 deputados, tem 300 na Lava Jato. Então, ou é 140, mas se apertar a mão um pouco, chega a 300. Então, o Congresso Nacional e na pessoa do presidente Michel Temer não tem moral para colocar uma reforma nesse momento. Então, deixa as eleições virem para 2018, aí discutindo com um novo Congresso, porque tem que passar, tem que passar uma peneira naquele Congresso. São verdadeiros tubarões, ladrões que estão no Congresso Nacional. Que tem seus grandes patrimônios e tem também deputados bilionários lá que estão defendendo a reforma e devem para a Previdência. Por isso que a gente está encaminhando aqui, o deputado federal Evandro Gussi tem suas razões, suas explicações quanto à defesa dele, no que ele acha que tem que ter a reforma. Nós vivemos numa região, no estado de São Paulo, numa alta paulista, nesse corredor da fome aqui, que triplicou o número de desempregados. Meu doutor José Luiz, não sei se tem um dado desse do estado de São Paulo, mas a nossa região aqui aumentou, triplicou a questão do desemprego. Então, falar que tem uma reforma nesse momento, de tercializar, que vai melhorar a vida, que vai gerar emprego, é mentira. É enganar mais uma vez o nosso povo. Não foi discutido com toda a sociedade essa tal reforma. E na pessoa do presidente Michel Temer, não dá para acreditar, só para concluir isso, presidente, não é possível dar credibilidade num presidente da República corrupto que é, e com os seus deputados e senadores à sua volta, que por ganância e benesses, vai fazer o jogo, presidente. Então, fica aqui meu, não diria repúdio, mas minha reclamação e que o deputado do meu partido saiba que a opinião desse vereador, que é do Partido Verde, e peço a aprovação dos demais pares, que somos contra essa reforma nesse momento. Obrigado, presidente.